Oi gente, tudo bem? Aqui Regina Heringer e sim, você está no canal Te Conto um Pouco de Tudo. Por favor, já chega dando aquele like bem forte mesmo para que o canal ganhe engajamento na plataforma. Inscreva-se e ao final do vídeo, comente, dê a sua opinião. É muito importante para a gente, tá bem? O caso de hoje é sobre um desaparecimento misterioso e eu já te conto após a vinheta. E o caso de hoje é sobre um desaparecimento muito esquisito. É o caso do desaparecimento do voo 370 da Malaysian Airlines. Um caso misterioso que até hoje provoca teorias da conspiração. Russos, americanos, militares, ovnis. Há muitas conspirações. Há nove anos desaparecia o avião do voo Malaysian Airlines 370, o MH370, o Boeing 777 da companhia asiática. Ele desapareceu em 2014 e até hoje o que ocorreu de verdade é um completo mistério. O que aconteceu? O avião partiu em 8 de março de 2014 do aeroporto de Kuala Lumpur, Malásia, com destino a Pequim, China. Enquanto passava do controle de tráfego aéreo da Malásia para o do Vietnã, o avião perdeu o contato com o solo. O voo era operado por um Boeing 777 de matrícula 9M-MRO. A bordo estavam 12 tripulantes e 227 passageiros. O último contato com os controladores de voo foi feito cerca de 40 minutos após a decolagem. Ele fez uma curva ao sul e ainda voou por sete horas. O que o relatório do acidente diz? O relatório final do desaparecimento do MH370 foi publicado em julho de 2018. Um time internacional formado por malaios e representantes de sete países investigou o que aconteceu. Entre o que foi revelado consta sinais de satélite que apontam que o MH370 mudou a trajetória estipulada no plano de voo e rumou ao sul, em direção ao oeste da Austrália. Não foi detectado nenhum problema envolvendo os pilotos que tivessem motivado a derrubada intencional do avião. Não foi possível determinar se o avião se partiu no ar ou ao se chocar com o oceano. Diversos destroços relacionados à queda foram encontrados na costa da África. O time de investigadores concluiu que não é possível determinar a real causa da queda do voo o MH370. Teorias da conspiração, no entanto, diversas delas surgiram. Uma delas é que o piloto teria decidido tirar a própria vida. Entretanto, essa teoria não explica por que motivo o avião teria demorado tantas horas para ser derrubado. A seguir, veja algumas das teorias da conspiração que nunca foram provadas. Estados Unidos envolvidos? Um dos primeiros livros publicados sobre o acidente apontava que o MH370 foi derrubado no mar do sul da China. No momento do desaparecimento, um exército militar envolvendo os Estados Unidos estava em curso naquela região. Poucos dias após o acidente, o FBI, Agência Federal de Investigações dos Estados Unidos, enviou agentes para auxiliar na investigação do desaparecimento. Eles coletaram dados do simulador de voo encontrado na casa do piloto. Segundo os agentes, o simulador tinha locais que correspondiam à suposta rota que o avião tomou em direção ao Oceano Índico. No entanto, a polícia da Malásia concluiu que essa inclusão de locais não era suspeita e não indicava nada de errado, sendo apenas uma simulação comum em um jogo. Outra teoria da conspiração afirmava que o avião teria pousado em Diego Garcia, ilha britânica na região onde os Estados Unidos mantinham uma base. Todos teriam sobrevivido e estariam escondidos naquele local. Diante da repercussão dessa teoria, o próprio governo dos Estados Unidos se manifestou negando essa hipótese. Russos envolvidos? A Rússia estava em conflito com a Ucrânia para anexar uma região da Crimeia naquele momento. Supostamente, o sequestro do MH370 seria uma forma do país mostrar a sua força. Uma das suposições é de que os agentes secretos a bordo teriam dominado os sistemas eletrônicos do avião. Com isso, enviavam informações erradas para um satélite que indicava a provável rota e controlavam a aeronave. Em vez de ter ido para o sul, o avião teria ido para o norte e pousado no Cazaquistão. Dali teria decolado rumo ao território russo, onde não se sabe o que poderia ter acontecido. Outra teoria, militares rastrearam o voo? O avião teria atravessado o espaço aéreo de diversos países. Sendo assim, seria natural que pelo menos os radares radares militares identificassem seu movimento. Esses radares funcionam emitindo ondas que, ao baterem em algum objeto, refletem o sinal de volta, o que permite a identificação do movimento de um avião. Até mesmo os sistemas de monitoramento via satélite teriam tido capacidade para analisar a rota, mas não houve nenhuma constatação nesse sentido. Um dos principais receios seria de que, ao revelar que o avião foi rastreado por sistemas militares, outras nações saberiam qual é a capacidade dos radares daqueles países. Assim, eles estariam fornecendo informações delicadas de segurança para que, em caso de ataque, inimigos saibam como agir e quais regiões evitar, já que elas estariam sendo monitoradas. Até hoje, nenhuma dessas teorias foi comprovada e o destino do avião e de todas as pessoas a bordo permanece um mistério total. Bom, gente, o que teria acontecido? Responda ao final nos comentários. Esse foi o caso misterioso de hoje. Crimes e casos misteriosos aqui no canal te conto um pouco de tudo. Eu sou Regina Herringer, o canal é te conto. Se você gosta dos nossos conteúdos, curta, comente, inscreva-se. E se quiser ajudar o canal apoiando com doações de qualquer quantia para a compra de materiais, equipamentos e melhoria do canal, você pode usar as nossas chaves Pix, que estão no corpo do vídeo. Se preferir, aponte a câmera do seu aplicativo bancário para o nosso QR Code, que aparece sempre na primeira e na última imagem de cada vídeo gravado. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Por favor, nos comentários deixem as suas opiniões. Eu sempre passo lá e mando um coraçãozinho de volta, tá bom? Eu volto na próxima playlist. Até lá!